Oi, gente. Oi, turma 91. Tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Geografia, e na aula de hoje nós daremos início aos nossos estudos do capítulo 6, certo? Esse capítulo tem como tema a Ásia, e o conteúdo da aula de hoje vocês podem encontrar na página 23 da nossa apostila. Vamos nessa? Deixa eu diminuir aqui. Então, vamos lá, gente. A Ásia é um continente enorme, certo? A Ásia é o maior dos continentes, tanto quando a gente fala de área, quanto quando a gente fala de população, certo? E isso vai ter consequências, vai ter resultados em várias áreas, em diversos âmbitos que nós vamos estudar nesse capítulo, certo? Então, como a Ásia é muito extensa e tem muita gente morando lá, a gente também vai perceber que a Ásia vai ter países com altos índices de desenvolvimento humano, mas também vai ter países pouco desenvolvidos. A gente vai perceber que a Ásia vai ser um continente muito diversificado, né? Seja quando a gente fala em áreas, vai ter países enormes e países muito pequenos, quando a gente fala de características geográficas em geral, né? Geografia física, de economia, de política e cultura. Na Ásia a gente encontra de tudo um pouco, inclusive, né? Acaba despertando a curiosidade de muitas pessoas exatamente por essa diversidade que a Ásia possui, né? E o que acontece? Devido a essa grande extensão e essa pluralidade e diversidade do continente asiático, a gente vai ver essa pluralidade e essa diversidade, tanto no território, quanto na cultura, quanto economicamente, política, socialmente, o que a gente faz com o território do continente asiático? A gente regionaliza, né? A gente pega esse continente enorme e diminui, estuda ele em partes menores para poder facilitar as análises, os estudos de maneira geral, certo? Então, é importante que a gente destaque que não há apenas uma proposta de regionalização da Ásia, há diversas, mas nós vamos utilizar aqui, né? Essa regionalização que pega a Ásia Central, né? Onde encontra ali o Cazaquistão, por exemplo, Temos a Ásia Central, que é igual a Rússia, a Ásia Oriental, né? Com China, com Japão, países importantíssimos, não só, né? Dentro do contexto da Ásia, mas também, né? Para o mundo todo, nós temos ali também a Ásia Meridional, onde fica localizado a Índia, Bangladesh, Butão, temos o Sudeste Asiático e também temos a Ásia Ocidental, né? Que é onde, por exemplo, a gente vai encontrar o Afeganistão, certo? No Sudeste Asiático, acabou que eu não mencionei, né? A gente vai ter países como, por exemplo, Malásia, Bruneia, Indonésia, com suas praias belíssimas, que atraem diversos turistas, certo? Mas, na aula de hoje, o nosso foco vai ser, né? Falar sobre a agricultura e a pecuária na Ásia. Ou, a gente pode juntar essas duas palavras, né? Falar de agropecuária na Ásia. A gente vai começar falando um pouco da Índia, né? A Índia, ela utiliza sua produção agrícola e suas riquezas minerais para prover, né? Para abastecer suas indústrias, principalmente, né? Nas áreas teístas, que é de tecido, alimentícias, né? De produção de alimento e as siderúrgicas. É um dos poucos países subdesenvolvidos, né? Ou em desenvolvimento, a usar tecnologia avançada nas áreas de energia e de comunicações. Gente, a Índia é um país gigante, com uma população enorme, que tem uma peculiaridade, né? Por ter tido a sua colonização, foi feita pela Inglaterra, então, a língua oficial é o inglês. Então, assim, a Índia, ela é um poço de coisas diferentes. E a gente vai ver muito isso ao longo do capítulo, tá? A agropecuária é a atividade econômica mais difundida, né? Mais realizada em toda a Ásia. A gente vai destacar o cultivo de arroz, de tribo, de cevada e de míngua. O arroz, gente, inclusive, né? É a base alimentar da maioria dos pratos da cultura asiática, né? Então, é natural que o destaque do cultivo de arroz seja feita, né? Do continente. Além disso, nessas culturas que a gente destacou, a China é um dos quatro maiores produtores mundiais, né? Além disso, a gente também vai destacar, né? Que, além dos cereais, a gente também tem a presença, né? Do fumo, do chá, da juta, do algodão, da pimenta. Todos eles são muito cultivados, né? Amplamente cultivados no continente asiático, tá? Na China e no Japão, a amoreira, né? Cujas folhas servem de alimento pro bicho da seda, é cultivada. Do casulo desses animais são extraídos os fios que fazem a seda. Gente, a seda é um tecido extremamente raro, extremamente apreciado por todo mundo, e ele é extremamente valorizado, né? É um tecido super caro e que tem um processo de formação, uma fibra natural, que tem um processo de formação muito único. Já quando a gente fala na pecuária, a China é grande produtora de animais de pequeno porte. É o maior produtor mundial de suínos, o terceiro de ovinos e o quinto de bovinos. Já quando a gente fala da Índia, a Índia vai ter uma característica muito própria quando a gente fala de pecuária. Ela vai possuir o maior rebanho bovino no mundo, mas esse rebanho não é aproveitado para alimentação. Por quê? Porque a maior parte da população indiana é praticante, adepta do hinduísmo. E nessa religião, a vaca é um animal sagrado. Inclusive, foi a foto que eu coloquei para ilustrar o nosso slide. É a vaca sendo super exaltada pela população indiana. Deixa eu abrir aqui. Então, vamos lá, gente. Para a gente poder fixar os conteúdos da aula de hoje, nós vamos realizar os exercícios diversos, número 9, exercícios de 1 ao 6. E vamos ter nossa atividade devolutiva 1 relacionada ao conteúdo do capítulo 6. Vocês devem responder a seguinte pergunta. Por que a vaca é sagrada na Índia? Essa resposta, galera, deve ter no mínimo 15 linhas. Então, caprichem. Tá bom? A gente fica por aqui. Um beijo, se cuide e até a próxima. Tchau, tchau.